O EcoSenado começa agora e você vai ver nesta edição. Ministro do Desenvolvimento Regional promete rapidez na liberação de recursos para a recuperação das áreas queimadas no Pantanal. Em conformidade com a legislação, os recursos foram liberados em continente. E o trabalho de conservação e monitoramento de onças na natureza, nos arredores do Distrito Federal. E mais, no Aquário de São Paulo, uma visita online ao recinto dos ursos polares. No quadro Ideias Verdes, plástico retirado do mar para a fabricação de óculos de sol. E uma conversa com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato, no viveiro do Senado. Presidente da Comissão de Meio Ambiente nos últimos dois anos, o senador Fabiano Contarato encontrou a equipe do programa no viveiro do Senado, um espaço voltado para a difusão das boas práticas ambientais, como a compostagem e a produção de mudas. O início do ano que vem marca o fim do mandato do senador como presidente da comissão. E nesse encontro no viveiro, presencial, mas com todos os cuidados que a temporada de isolamento social pela pandemia de coronavírus exige, o senador fez um balanço de sua atuação. Senador Fabiano Contarato, o senhor está prestes a completar o mandato de dois anos como presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado. O senhor poderia fazer um balanço dos principais temas, das principais pautas ambientais que o senhor encontrou, que o senhor trabalhou nesse período à frente da comissão? Inicialmente eu queria fazer uma crítica no aspecto formal e estrutural da comissão. A comissão tem 34 membros, 17 senadores titulares e 17 senadores suplentes. Eu tinha muita dificuldade nesses dois anos para atrair os senadores a efetivamente participar. E isso às vezes inviabiliza-se, porque se eu não tenho um quórum para abrir uma sessão, uma reunião na Comissão do Meio Ambiente, aquele projeto ou os projetos não serão pautados, não serão deliberados. Então falta por parte do parlamentar uma dedicação maior a essa pauta que se trata efetivamente da questão ambiental. Além dos projetos de lei apresentados, em que eu tive que ter um comportamento de pulso, vamos dizer assim, para não haver maior retrocesso e maior vilipêndio nesse direito humano essencial. Porque o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano essencial, um direito constitucional expresso no artigo 225 e infelizmente está sendo aviltado a todo momento. Nós não podemos sair da realidade que o governo federal, em 28 anos de criação do Ministério do Meio Ambiente, ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente, ele não conseguiu de direito, mas ele está fazendo isso de fato. E eu pontuo porque ele acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas, com o Plano de Combate ao Desmatamento, com o Departamento de Educação Ambiental, criminaliza ONGs, reduz a participação da sociedade civil, enfraquece os órgãos de fiscalização como IBAMA, ICMBio. Eu, como delegado, tenho uma experiência de que qualquer crime em qualquer área são três elementos que são essenciais para você mitigar, para você reduzir, para você prevenir. O primeiro é a fiscalização. O Estado tem que ser eficiente na fiscalização em qualquer crime. No âmbito ambiental, se ele enfraquece os órgãos de fiscalização, como aconteceu, houve uma redução drástica do número de lavratura de autos de infração por violação à lei de proteção ambiental. E se ele acaba com o Departamento de Educação Ambiental, então, se o Estado não fiscaliza, se o Estado não educa, e se nós temos uma legislação que garante não a sensação, mas a certeza da impunidade, porque ninguém fica preso por crime ambiental, são três elementos que vão fazer com que nós tenhamos um comportamento antivalorativo e de violação desse direito humano essencial, que é a preservação desse direito ambiental. A gente vive esse momento, senador, de pandemia, com impactos econômicos, isolamento social, e os especialistas defendem essa teoria de que a pandemia está muito associada à degradação do meio ambiente, a essa exploração predatória do meio ambiente, até porque o vírus, esse vírus do coronavírus, veio de animais silvestres. Será que isso, de alguma forma, não é um alerta, não deveria servir como um alerta? É assim como o que está acontecendo no Pantanal, que já é uma tragédia anunciada. O Brasil não está cumprindo com o Acordo de Paris, que era reduzir em até 80% o desmatamento na Amazônia. Não só cumpriu, como aumentou em 145% o desmatamento na Amazônia. Então, o objetivo era reduzir e ele aumentou. Então, se você tem um desmatamento na Amazônia, é claro que esse governo é negacionista, ele nega a ciência. Então, altera o clima, que vai fazer com que mude a composição do que está acontecendo no Pantanal. Só para você ter uma ideia, um dia, da floresta amazônica, ele produz 20 bilhões de toneladas de chuva. Ou seja, é uma empresa de altíssima tecnologia com custo zero. Então, a floresta em pé tem um preço muito satisfatório para a preservação ambiental e para a geração de riquezas, para a geração da economia, geração de emprego e renda. É ela que vai fazer chover no norte, no nordeste, no sul, no sudeste. É ela que vai fazer chover nos mares, para controlar a salinidade. Então, o que está acontecendo no Pantanal, o que está acontecendo com essa pandemia, que é a violação do principal bem jurídico, que é a vida humana, é um desdobramento, eu não tenho dúvida, mas é um desdobramento, na minha opinião, dessa violação na pauta ambiental como um todo, e que o mundo está preocupado. A China já esteve aqui no Brasil e falou, olha, nós acreditamos numa economia verde. Então, o Brasil tem que ficar muito atento, porque até mesmo as pessoas boas do agronegócio estão preocupadas. Não adianta o Brasil ser um grande produtor se ele não tem para quem vender. E aí eu faço um outro recorte. Em 2019, o Brasil autorizou, liberou 503 agrotóxicos, agrotóxicos que são proibidos no Reino Unido, na União Europeia, atrazina, acefato, herbicida da água brasileira. Eu tenho estudos que comprovam o número de pessoas que morrem pelo manuseio de agrotóxico, proliferação de câncer, deformidade da vida humana e intraútero, abortamento. Quer dizer, então, se o governo faz esse desmantelamento de todos os setores do Ministério do Meio Ambiente, quem vai perder com isso é o mundo, e eu não tenho dúvida, a economia e o Brasil. A gente sabe que essas estruturas de prevenção, de controle, muitas vezes elas têm que estar funcionando, independente de existir de fato uma tragédia, um acidente em curso. A gente viu no caso das manchas de óleo no litoral do Nordeste, que a resposta foi muito lenta do poder público, não é? Ao mesmo tempo, a gente vê o ministro do Meio Ambiente dizer que recebeu o Ministério sucateado, que não foi ele que sucateou. Como é que o senhor avalia isso? O próprio episódio do derramamento de óleo em todo o litoral brasileiro, num primeiro momento, se atribuiu a responsabilidade a um pseudonavio venezuelano, depois se atribuiu ao Greenpeace, de forma sem nenhum embasamento de investigação. E isso é uma irresponsabilidade por parte do governo federal. Basta você pegar o número de autos de infração, qual a quantidade que nós tínhamos e qual que nós estamos tendo agora. O engraçado é que o Brasil, o Estado brasileiro, é que tem a função, é o dever de proteger o meio ambiente. Mas quem mais defende o meio ambiente são os povos tradicionais, são os povos indígenas. São as comunidades colombolas, porque eles veem o meio ambiente como fazendo parte da vida deles. Eles têm uma relação que transcende, é uma relação com a terra, com a África, com o mar, com o rio, com os pássaros, com toda a biodiversidade. E isso é muito bonito. Então, eu não tenho dúvida que esses povos originários, que estão sendo dizimados no Brasil, volto a frisar, estão sendo dizimados, desprovidos de todos os direitos fundamentais, direito de saúde, educação, direito a ter um espaço que possa produzir, uma agricultura familiar. Você vê que esse governo não fez um centímetro de demarcação de terra indígena, que fala em extração de minério em terra indígena, que fala em extração de petróleo na cabeceira do rio Amazonas. Quer dizer, é uma violação que eu fico assim, eu queria fazer um apelo à população, a ter um olhar muito mais sensível para isso, a entender que nós somos instrumentos de transformação, a entender que nós somos convocados a deixar uma digital aqui, que ela é personalíssima, ela não se transforma, não se transcende. E qual vai ser a nossa digital que nós vamos deixar? para preservar esse meio ambiente, para garantir o futuro das próximas gerações? Eu acho que cada um de nós temos que responder isso. Senador Fabiano Contarato, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, nesse momento especial para nós também, já que estamos completando 15 anos de vida. Queria explicar também para o nosso telespectador que nós estamos respeitando o distanciamento social imposto pela pandemia, estamos gravando essa entrevista sem as máscaras, porque estamos ao ar livre e no distanciamento mínimo exigido. Bom, César, eu que agradeço, eu quero aqui parabenizar o programa 15 anos do Eco Senado, parabenizar você, parabenizar a produção, os cinegrafistas, porque sem vocês nada disso funcionaria. E essa voz, nesse momento tão delicado no Brasil, de ataque às instituições, a função de vocês é de grande valor. Sem vocês, a sociedade não teria esse respaldo. Vocês estão dando voz e vez à população brasileira, que muitas vezes, quem está subtraindo ela nessa voz, é o próprio Congresso Nacional. E eu acho que o Congresso Nacional tem que fazer a sua meia-culpa ou ela inteira. Parabéns pelos 15 anos, espero que tenham muitos anos pela frente, que vocês continuem com esse programa, que só faz com que nós tenhamos um direito à preservação a essa pauta ambiental, que eu tanto almejo enquanto cidadão. Eu acho que as pessoas, elas têm que entender que essa vida, tudo é muito efêmero, tudo é muito passageiro, e que nós temos uma função aqui, e esse programa está dando esse recado. Obrigado, senador. Você, telespectador, continue acompanhando o nosso programa. Saúde ambiental são todos os aspectos da saúde humana, determinados por fatores físicos, químicos, biológicos e sociais do meio ambiente. A definição é da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o controle dos riscos ambientais que podem ter impacto negativo na saúde é a atribuição da FUNASA, uma fundação pública ligada ao Ministério da Saúde. O Departamento de Saúde Ambiental da FUNASA monitora, por exemplo, a qualidade da água dos sistemas públicos de abastecimento e deve promover ações de educação em saúde ambiental. A Comissão Especial do Pantanal, criada para acompanhar o combate aos incêndios florestais desse ano, ouviu o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marim. Ele prometeu rapidez na liberação de recursos para a recuperação das áreas atingidas pelo fogo. Segundo o ministro, a tarefa de reconstrução envolve os governos nas esferas nacional, estadual e municipal. De acordo com o Marim, o ministério tem sido rápido em liberar recursos apresentados por estados e municípios, desde que em conformidade com a legislação. Todos os projetos que nos foram apresentados pelos estados e pelos municípios atingidos pelos incêndios, na hora em que foram analisados por nós e nós encontramos eles em conformidade com a legislação, os recursos foram liberados incontinente. Teve caso, inclusive, de 24 horas, 48 horas após a apresentação do plano de trabalho. Esses óculos de sol foram criados a partir de lixo plástico, retirado do oceano pacífico. São o primeiro produto lançado pela ONG holandesa The Ocean Cleanup, que desenvolveu um navio capaz de recolher, separar e processar o lixo plástico dos mares. Cada par equivale à limpeza de uma área de 24 campos de futebol. As vendas vão ajudar a financiar o projeto. Custam 200 dólares. O preço é salgado, como a água do mar. Mas é por uma boa causa. Um pedacinho de papel capaz de remover perigosos contaminantes da água. O nanopapel cerâmico age como uma membrana filtrante, retirando da água metais pesados, hormônios e até restos de medicamentos. Ele foi criado usando processos e materiais de baixo custo pela Embrapa e pela UFSCar. Pode ser usado como matéria-prima inteligente para etiquetas industriais e é capaz de avisar se algum produto foi exposto a um gás tóxico, por exemplo. O EcoSenado leva você agora para uma visita virtual ao recinto dos Ursos Polares no Aquário de São Paulo. Esse carismático animal é considerado hoje o embaixador das mudanças climáticas. e quem nos acompanha nessa visita é a bióloga Ellen Cobatini. Hoje a gente vai ver a preparação e os ursos interagindo com os enriquecimentos ambientais que a gente coloca para ele todos os dias. A gente tem dois ursos, um macho chamado peregrino e uma fêmea chamada aurora. Agora, Ellen, o urso polário a gente pode dizer que hoje é um animal icônico, porque quando se fala em mudanças climáticas a primeira imagem que vem à mente é daquele urso em cima de uma pedra de gelo lá no Ártico, como se o gelo estivesse derretendo e as condições de vida dos ursos estivessem cada vez piores. Qual é a importância desse trabalho com os ursos polares que é feito aí no Aquário de São Paulo? Com certeza, né, César? Os ursos eles são os embaixadores, digamos assim, né, desse problema do aquecimento global. A Aurora está aqui chegando, vocês estão vendo ela. Todo o trabalho de educação ambiental que foi desenvolvido já historicamente faz com que as pessoas tenham essa associação. E o principal, são animais muito carismáticos. Então, mais facilmente, as pessoas criam uma empatia por esse animal e se solidarizam, digamos assim, né, com os problemas ambientais que eles estão sofrendo. O urso polar, além de ser o maior urso existente na Terra, ele também é o maior carnívoro terrestre existente, né? Esse indivíduo que a gente está vendo aqui, ele chega, quando ele fica de pé, a gente estima a altura dele em 3 metros e 20, então, só para vocês terem uma ideia do tamanho desse animal. E é um animal extremamente adaptado para o ambiente que ele vive. Então, é um animal que a sua estratégia de caça é adaptada para ficar esperando. A cor do seu pelo, ela é completamente similar à cor do gelo que o animal vai estar em ambiente natural. Então, para a sua camuflagem é muito importante. Uma curiosidade ainda nessa linha é que a pele deles é escura, né? É preta, diferente do que a gente imagina, mas a gente pode notar pela pontinha do nariz, né? Que a gente consegue ver esse preto, que é uma estratégia para que todo o calor solar seja absorvido por esse corpo. É até um dos motivos que é tão importante a gente fazer o controle de temperatura para que eles mantenham uma temperatura adequada aí do corpo deles. Então, eles têm toda essa adaptação para aproveitar tudo o que tem no ambiente deles e ser super adaptado a esse ambiente. O que é, na verdade, lindo de se ver, né? Do ponto de vista de adaptação à natureza, mas é também o que causa um dos maiores problemas por causa do aquecimento global. Eles sendo tão adaptados assim num ambiente mais quente com menos gelo faz com que eles tenham menos oportunidades de conseguir prosperar no ambiente deles. Em termos de enriquecimento, o que vocês estão fazendo hoje aí com os ursos polares? Hoje, vocês estão vendo a gente preparar um enriquecimento que vai mais no sentido alimentar, mas ele também atua na parte olfativa, porque os animais vão ter o estímulo do olfato para procurar onde o alimento pode estar escondido, onde ele está colocado, e também o estrutural ou o físico, que são esses brinquedos que vocês estão vendo aí que a gente colocou. Então, basicamente, a ideia do que a gente fez hoje foi preparar essa alimentação diferenciada através das frutas, folhas e legumes e esconder no ambiente dentro dos brinquedos, espalhar um pouquinho para que exija que os animais eles gastem, digamos assim, um pouquinho do tempo deles para procurar essas opções aí de alimento. A gente termina a live de hoje no Aquário de São Paulo com essas imagens fantásticas do urso polar, que como a Ellen destacou, é hoje o embaixador das mudanças climáticas no planeta. Nos arredores de Brasília, próximo à cidade goiana de Pirinópolis, nós acompanhamos um casal de biólogos em busca do rastro de uma onça que vinha sendo monitorada por eles na natureza. e nós convidamos você agora para nos acompanhar nessa aventura e ver de perto como é feito o trabalho de conservação e monitoramento de grandes felinos na natureza. Nosso destino foi essa fazenda nos arredores de Pirinópolis. Desde que a onça Xangô perdeu a sua coleira com GPS, o monitoramento é feito apenas com câmeras fotográficas. Só que o último registro é de fevereiro. De lá para cá, já são nove meses sem nenhum sinal de Xangô. A gente parou nesse ponto aqui já dentro da fazenda porque o Fábio e a Marina nos explicaram que uma das câmeras de monitoramento está exatamente aqui. Não é isso, Fábio? Isso. Aqui tem um ponto que a gente encontrou pegadas da onça que é até a beira do córrego. Então a gente colocou a câmera lá nesse ponto na passagem do córrego para ver se pega ela. Então a gente vai lá agora para ver se tem imagem do Xangô hoje aqui na cama. Logo que encontramos a primeira câmera tivemos também uma surpresa. A primeira do dia. Nossa! Era uma palmeira mas um anjito morto caiu ali. Tomara que tenha sido recente para a gente não ter perdido os registros. Então aí nesse caso a gente vai retirar a câmera ver se tem imagem boa se realmente a onça está passando aqui e aí ver se vale a pena a gente voltar aqui e arrumar um novo local uma nova árvore para colocar a câmera. A gente veio aqui para o carro agora com a câmera e o Fábio e a Marina estão vendo que imagens a câmera registrou. A grande expectativa agora é ver se finalmente vai ser possível ter uma nova imagem um novo registro do Xangô. Vamos lá ver. Olha a onça. A pintada? O Xangô! Uhul! Sério? Xangô! Caraca! É o que identifica cada onça que é a impressão digital de cada onça e aí olha aí certinho como se fosse querendo mostrar para a gente que sou eu porque a foto está ruim, né? Olha só! Quase um ano sem ter registro do Xangô está ele aí está aí vencendo todos os desafios encontrar encontrar imagens de Xangô depois de tanto tempo foi um grande alívio mas fomos em busca de mais registros aqui na segunda câmera o Fábio encontrou imagens de outra onça uma onça pintada também mas uma fêmea a expectativa deles agora é de que essa onça e o Xangô possam em algum momento ter filhotes a Marina está trocando as baterias da câmera ali o Fábio descarregou o cartão no computador e eles vão montar a câmera novamente para continuar esse trabalho de monitoramento das onças está um pouco baixa pode ser até que está preenha mas amamentando não tem como dizer a foto está muito ruim mas está aí os dois quando a data eu falei setembro 2 de setembro 4 da manhã os primeiros vestígios do Xangô foram vistos no final de 2012 no Nex Nex é uma ONG que abriga felinos ameaçados de extinção os felinos brasileiros ameaçados de extinção tudo começou com o encontro das suas pegadas no Nex quando a gente viu aquele rastro circulando os recintos das onças cativas foi inesperado logo a Cristina que é a presidente do Nex comprou armadilhas fotográficas e aí a gente instalou nas imediações dos recintos das onças cativas e não demorou muito tempo e a gente teve o nosso flagrante da natureza que é uma onça pintada melânica era um macho adulto na época sua idade era estimada entre 2 e 4 anos de idade e foi uma surpresa muito grande para a gente então logo foram tomadas as ações necessárias para fazermos a captura desse animal e colocarmos um colar GPS o colar GPS o colar GPS é um monitoramento mais refinado que dá oportunidade da gente acompanhar o deslocamento desse animal na natureza ele envia coordenadas geográficas via satélite para a gente então a gente consegue ver com precisão todo o caminho percorrido por esse animal e por que que isso é importante né porque com o deslocamento de uma onça pintada que é um predador topo de cadeia a gente consegue identificar quais são as áreas prioritárias para a conservação quais são os caminhos que ele está percorrendo que garantem as suas presas naturais os abrigos necessários para a sua sobrevivência juntamos os esforços e fizemos a sua primeira captura em janeiro de 2013 e foi uma emoção muito grande porque nós preparamos assim toda a estrutura para durar uma expedição de 30 dias a gente não sabia quando que o Xangô ia cair na armadilha o inesperado aconteceu no primeiro dia parecia que tinha a hora marcada o Xangô entrou na armadilha e a gente conseguiu capturar foi uma emoção tão grande porque eu não tinha dimensão do que que era um esturro de uma onça de vida livre enclausurada na hora que o Xangô soltou seu primeiro esturro tremeu todo o recinto a partir de então a gente nunca tirou os olhos do Xangô desde 2013 até agora 2018 o Xangô estava com seu colar GPS bom mas então quando a gente achava que já sabia tudo sobre o Xangô ele surpreende a gente em 2017 ele mudou o seu território começou a ter muita alteração no ambiente nas proximidades do Nex como desmatamento pavimentação de rodovia que fez o Xangô mudar o seu território mas o Xangô não é bobo ele veio para uma área mais preservada do que a área que ele se encontrava ali no Nex ele veio para próximo das Serras dos Pirineus aqui em Pirinópolis que a gente tem uma extensão de vegetação nativa maior do que nas nossas propriedades particulares de fazendas então ele veio para um ambiente mais apropriado para ele e quando então nós estávamos conhecendo o seu novo território o seu novo percurso os novos desafios acabou a bateria do colar e ele tem um sistema que solta o colar quando acaba a bateria para o animal não ficar a vida inteira com a coleira então hoje o Xangô encontra-se sem o colar por isso que é tão importante os registros dele nas armadilhas fotográficas para a gente ter certeza primeiro de que ele está vivo e para a gente poder organizar uma nova expedição de captura e colocar o colar GPS nele e continuar com o seu monitoramento na sede da fazenda conversamos ainda com o senhor Geraldo o proprietário eu sou produtor de bezerro eu faço a primeira parte da pecuária que as vacas reproduzem os bezerros e convive bem elas quase não atacam muito porque aqui tem muitas outras caças menores como vaca catitu capivara a existência da onça na fazenda do senhor não atrapalha a pecuária não, não, não dá para viver tranquilo não tem problema nenhum hoje é o lema do mundo a preservação é o que nós mais necessitamos o que é importante falar é que o Xangô é a onça que tem o maior tempo de monitoramento popular GPS até o momento e que ele trouxe informações muito valiosas para ajudar na preservação da espécie e até da convivência harmônica dos grandes predadores com os fazendeiros aqui da região então o Xangô é uma grande escola para todos que têm a oportunidade de compartilhar um pouquinho o seu tempo com o Nex enquanto o Xangô então ocupava as redondezas do Nex o nosso monitoramento nunca tinha encontrado um outro indivíduo de onça-pintada e agora nesse novo território que o Xangô está estabelecendo a gente já tem a presença então de uma fêmea de onça-pintada o que pode garantir aí a perpetuação da espécie aqui para a região a gente torce para que o Xangô então encontre essa fêmea e deixe seus filhotes você pode rever este programa em nossas edições anteriores na internet o endereço é senado.leg.br barra tv pode ver também o EcoSenado no youtube e a gente fica por aqui tchau até a próxima o oh 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 Legenda Adriana Zanotto